Em reunião extraordinária na tarde do dia 26 de maio, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa deu parecer favorável ao projeto que cria o Serviço Público de Loteria, único item da pauta. Segundo a avaliação técnica da comissão, o projeto atende a Constituição, pois os municípios podem explorar o serviço de loteria sem criar novas modalidades de jogos, além das previstas pela União.